Também está em chamas. Ela fica na África Central, pontual. Dá para comparar o que está acontecendo por lá com as queimadas na Amazônia? Lá é muito maior. A NASA divulgou dados do satélite Aqua sobre incêndios florestais nas florestas tropicais. E a floresta da bacia do Rio Congo é a que está muito mais do que a Amazônia. A Amazônia, Angola, lidera com 7 mil focos de incêndio. Depois vem o Congo, a República Democrática do Congo, com 3 mil focos de incêndio. E em terceiro, a Amazônia, com 2 mil focos de incêndio. Isso nesse momento. A Bolívia está em quarto. O negócio é o seguinte. Não só as florestas tropicais, mas também no Ártico. Na Sibéria, estão ardendo, nesse momento, florestas numa área ainda maior do que essa que está queimando na Amazônia. No Alasca, também no Ártico, incêndios florestais. Agora, na Inlândia, incêndios florestais. Tudo nesse momento. Nos Estados Unidos, além do Alasca, mais 11 estados estão tendo incêndios florestais. As florestas estão queimando no mundo inteiro. Mas só a da Amazônia, que tem repercussão internacional. Então, vamos lá. Então, vamos lá.